Douglas, é com você. Exatamente, Silvia, esse confronto aconteceu na cidade de Goianira, depois que a polícia militar descobriu que esses três criminosos estavam se unindo para poder cometer crimes, desavenças de facções criminosas lá na cidade. E os policiais acabaram sendo surpreendidos por esses bandidos que estavam altamente armados e acabaram revidando a esta agressão e esses três acabaram se dando muito mal e acabaram morrendo nesse confronto. Quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito de toda esta operação é o capitão Diego, que está aqui do nosso lado, capitão, porque vocês receberam a informação e começaram a monitorar esses três suspeitos e confirmaram que, na verdade, eles estavam aí tentando cumprir determinações do alto escalão da organização criminosa para executar membros de outras facções. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. Chegou a informação até nós de que no dia 21 de outubro alguns indivíduos deslocaram até a cidade de Goianira no intuito de efetuar alguns homicídios na cidade. E depois que nós tivemos essas informações, começamos a procurar por esses indivíduos, visando evitar tal confronto. No dia 21, eles foram vistos, inclusive, cortando arma de fogo numa distribuidora de bebidas, procurando rivais de outra facção para já efetuar esse homicídio. Então, a nossa equipe de inteligência intensificou com relação a identificar esses criminosos quando, na tarde do dia 22, eles foram vistos entrando em uma residência. O tático, então, foi acionado para averiguar essa situação e, assim que o tático entrou, chegou até essa residência, quando sirenou para que eles pudessem sair, eles já efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe policial, vindo a equipe policial, então, a revidar essa injusta agressão. Qual armamento que foi apreendido com esses suspeitos? Foram apreendidas com eles duas pistolas calibre 380, um revólver calibre 357 e uma arma longa de fabricação caseira calibre 12. Então, eles estavam bem armados, estavam com quatro armas de fogo de forte calibre, preparadas para efetuar esses crimes. Agora, capitão, o que chama a atenção, porque um é morador de Goianira, só que outros vieram de outros estados, né? Para essa facção criminosa que se instalou na região metropolitana da capital. Isso. Um é natural de Goianira, o outro da Bahia e o outro de Brasília. Eles estão tentando, né? Se firmarem aqui no nosso estado, mas não estão conseguindo. A região metropolitana, por diversas vezes, tem sido alvo desses criminosos, que eles têm como meta se ocuparem daquele espaço. Só que a polícia militar vem combatendo esse tipo de situação diariamente, vindo a prendê-los. E caso seja necessário, vindo ali a efetuar esses disparos contra eles, quando eles nos atacam, né? Além do poder de território, eles também fazem esse tipo de crime, essas execuções, visando ali o domínio do tráfico de drogas. Exatamente. O principal alvo deles é o tráfico de drogas. Como com relação ao tráfico, a polícia militar vem efetuando diversas apreensões, eles vêm buscando novas práticas de crime. E essas práticas de crime nós também estamos combatendo diariamente, seja furto, seja roubo, seja homicídios praticados contra agentes de outra organização criminosa. Capitão, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa, né, Silvia? E está aí mais uma organização criminosa aí que se deu mal nesse confronto com os policiais que descobriram que, na verdade, eles estavam se unindo para poder aí executar membros de outras facções para aumentar o território deles lá na cidade de Goianira. Silvia? Douglas, eu não sei se você vai me escutar, mas como o capitão Diego parece, né, se parece com o coronel Câmara? Uma semelhança incrível, até na altura, se parecem demais. Não sei se já falaram isso para ele. Manda um abraço para toda a equipe. Obrigada, Douglas Fernandes, pela sua participação.